Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Que salva-te, suplicamos. Outrora, oprimindo a igreja, tocou-te o divino amor. E aqueles que perseguias, abraças ao defensor, daquele primeiro amor. Conserva a fiel lembrança, maus tíbeos e fracos trase. A graça e a esperança florescem por teu socorro. O amor que ignora o mal, as lixas não o perturbem, nem erro nenhum fatal. Ó vítima que agrada aos céus, nos povos amor e luz. Amém. Fiel defensor da igreja, protege-a e a nós conduz. Amém. 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 Eu escolhi para pregar o meu nome entre as nações e entre os filhos de Israel. Amém. 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 Comentando entre si quem nos verá Eles tramam e disfarçam os seus crimes É o abismo o coração de cada homem Deus, porém, os ferirá com suas flechas E cairão todos feridos de repente Sua língua os levará à perdição E quem os vir, meneará sua cabeça Com temor proclamará a ação de Deus E tirará uma lição de sua obra O homem justo há de alegrar-se no Senhor E junto dele encontrará o seu refúgio E os direto coração triunfarão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Ananias vai a Saulo Que está em oração Eu escolhi para pregar O meu nome entre as nações E entre os filhos de Israel Começou Paulo a pregar nas sinagogas Afirmando que Jesus é o Messias Deus é rei Resulte a terra De alegria Minhas ilhas numerosas rejubilem Treva e nuvem O rodeiam no seu trono E esse apoia na justiça e no direito Vai um fogo caminhando à sua frente E devora ao redor seus inimigos Seus elâmpagos clareiam toda a terra Toda a terra Ao contemplar a luz estremece As montanhas se derretem como ser Ante a face do Senhor de toda a terra E assim proclama ao céu sua justiça Todos os povos podem ver a sua glória Os que adoram as estátuas se vergonhem E os que põem a sua glória nos seus ídolos Aos pés de Deus vem se prostrar todos os deuses Se é uma escuta transbordante de alegria E exultam as cidades de Judá Porque são justos, ó Senhor, nossos juízos Porque vós sois o Altíssimo Senhor Muito acima do universo que criastes E de muitos superais todos os deuses O Senhor ama os que detestam a maldade Ele protege seus fiéis e suas vidas E da mão dos pecadores os libertar Uma luz já se levanta para os justos E alegria para os retos corações Homem justos, alegra e luz do Senhor Celebra e bendizei seu santo nome Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Começou Paulo a pregar nas sinagogas Afirmando que Jesus é o Messias Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão Da Carta de São Paulo aos Gálatas Irmãos, asseguro-vos que o Evangelho Pregado por mim não é conforme a critérios humanos Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum Mas por revelação de Jesus Cristo Certamente ouvisses falar como foi outrora A minha conduta no judaísmo Com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus E como progredia no judaísmo Mais do que muitos judeus de minha idade Mostrando-me extremamente zeloso nas tradições paternas Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno E me chamou por sua graça Se dignou revelar-me o seu filho Para que eu pregasse entre os pagãos Não consultei carne nem sangue Nem subi logo a Jerusalém Para estar com os que eram apóstolos antes de mim Pelo contrário Parti para a Arábia E depois voltei ainda a Damasco Três anos mais tarde Fui a Jerusalém para conhecer Cefas E fiquei com ele quinze dias E não estive com nenhum outro apóstolo A não ser Tiago, o irmão do Senhor Escrevendo estas coisas Afirmo diante de Deus que não estou mentindo Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia Ainda não era pessoalmente conhecido Das igrejas da Judéia que estão em Cristo Apenas tinham ouvido dizer Que aquele que antes nos perseguia Está agora pregando a fé Que antes procurava destruir E glorificavam a Deus por minha causa O Evangelho que anuncio Não é invenção humana Pois não recebi Nem aprendi de um ser humano Mas a mim foi revelado Através de Jesus Cristo Através de Jesus Cristo Anunciei gratuitamente O Evangelho de Jesus Sua verdade está em mim Pois não o recebi Nem aprendi de um ser humano Mas a mim foi revelado Através de Jesus Cristo O Evangelho de Jesus Das homilias de São João Crisóstomo, Bispo O que é o homem Com grande a dignidade da nossa natureza E de quanta virtude é capaz a criatura humana Paulo o demonstrou mais do que qualquer outro Cada dia ele subia mais alto e se tornava mais ardente Cada dia lutava com energia sempre nova contra os perigos que o ameaçavam É o que dependemos de suas próprias palavras Esquecendo o que fica para trás Eu me lanço para o que está na frente Percebendo a morte iminente Convidava os outros a comungarem da sua alegria Dizendo Alegrai-vos e congratulai-vos comigo Diante dos perigos, injúrias e opróbrios Igualmente se alegra e escreve aos coríntios Eu me compraso nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições Porque sendo estas, conforme declarava, as armas da justiça Mostrava que delas lhe vinha um grande proveito Realmente, no meio das insídias do inimigo Conquistava contínuas vitórias Triunfando de todos os seus assaltos E em toda parte, flagelado Coberto de injúrias e maldições Como se desfilasse num cortejo triunfal Erguendo numerosos troféus Gloriava-se e dava graças a Deus, dizendo Graças sejam dadas a Deus que nos fez sempre triunfar Por isso, corri ao encontro das humilhações e das ofensas que suportava por causa da pregação Com mais entusiasmo do que nós quando nos apressamos para alcançar o prazer das honrarias Aspirava mais pela morte do que nós pela vida Anseava mais pela pobreza do que nós pelas riquezas E desejava muito mais o trabalho sem descanso do que nós o descanso depois do trabalho Uma só coisa o amendrotava e fazia temer Ofender a Deus E uma única coisa desejava Agradar a Deus Só se alegrava no amor de Cristo Que era para ele o maior de todos os bens Com isto julgava-se o mais feliz dos homens Sem isto, de nada lhe valia ser amigo dos senhores e poderosos Com este amor, preferia ser o último de todos Isto é, ser contado entre os réprobos Do que encontrar-se no meio de homens famosos pela consideração e pela honra Mas privados do amor de Cristo Para ele, o maior e único tormento consistia em separar-se de semelhante amor Esta era a sua geena O seu único castigo O infinito e intolerável suplício Em compensação Gozar do amor de Cristo Era para ele a vida O mundo, o anjo, o presente, o futuro O reino, a promessa Enfim, todos os bens Afora isto Nada tinha por triste ou alegre De tudo o que existe no mundo Nada lhe era agradável ou desagradável Não se importava com as coisas que admiramos Como se costuma desprezar a erva apodrecida Para ele, tantos tiranos como as multidões enfurecidas eram como mosquitos Considerava como brinquedo de crianças os mil suplícios Os tormentos e a própria morte Desde que pudesse sofrer alguma coisa por Cristo Consegui misericórdia Porque agi por ignorância e na incredulidade Mas a graça do Senhor Foi em mim mais que abundante Com a fé e o amor Que está em Jesus Cristo Não mereço ser chamado Com o nome de apóstolo Pois cheguei a perseguir A igreja do Senhor Mas a graça do Senhor Foi em mim mais que abundante Com a fé e o amor Que está em Jesus Cristo A voz, ó Deus, louvamos A voz, Senhor, cantamos A voz, Senhor, cantamos A voz, eterno Pai Adora toda a terra A voz cantam os anjos, os céus e seus poderes Sois santo, 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 Senhor Deus do Universo Proclamam os céus e terra, a Vossa imensa glória A voz celebra o coro glorioso dos apóstolos Vos louva dos profetas, a nobre multidão E o luminoso Exército dos nossos santos martiriz A voz por toda a terra Proclama a Santa Igreja Ó Pai onipotente Dimensa majestade E adora juntamente O vosso Filho único Deus vivo e verdadeiro E ao vosso Santo Espírito Ó Cristo, Rei da Glória Amém Do Pai Eterno Filho Nasceste numa Virgem Amém Afim de nos salvar Sofrendo vós a morte Na morte triunfastes Abrindo aos que têm fé Abrindo aos que têm fé Dos céus o Reino Eterno Sentasteis à direita De Deus do Pai e da Glória Nós cremos que de novo Vireis como juiz Portanto, vos pedimos Salvai os vossos servos Que vós, Senhor, remistes Com sangue precioso Fazei-nos ser contados Senhor, vos suplicamos Em meio a vossos santos Na vossa eterna glória Amém Oremos Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro Pela pregação do apóstolo São Paulo Dá-nos ao celebrar hoje sua conversão Caminhar para vós Seguindo seus exemplos E ser no mundo testemunhas do Evangelho Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém